o povo excelente terça-feira todos terço hoje é terço é quase é terça gente hoje é terça Lula discursa na ONU né Lula ataca direito na ONU e fala em nacionalismo abre aspas primitivo conservador e autoritário gente alguém aqui viu os quatro anos do governo Bolsonaro alguma cena algo autoritarismo alguma assim qualquer coisa qualquer coisa eu desafio até um canhoto diga aí qualquer qualquer coisa autoritária do presidente porque esse cidadão que tá aí na foto e você falar alguma coisa e vai fazer alguma coisa ou que tem vontade de fazer alguma coisa você vai ó ó ele não é autoritário né mas se você falar você vai e o que não é e o que era autoritário né entre aspas aí segundo ele o que a gente é falando que amarrar na corrente a família dele toda e tacar fogo tinha tudo isso e ele não fez nada não mandou prender não fez nada 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 o camarada vai na ONU para atacar a direita é ou não é uma estratégia de nome dominação só os bobos não vai entender isso né não tinha necessidade dele lá ganhou tá de boa para falar isso a intenção tem algo por trás não é possível que a intenção é outra a intenção é destruir o lado para construir na mente de todos o que eles é tão tentando e é fácil demais manipular as pessoas como é fácil manipular uma pessoa gente muito nossa deus né quem tem um querizinho mais ou menos assim isso mais a maioria da população que ele deles é muito baixo então qualquer coisa que alguém vomite eles acreditam se eu falar que eu sou um falar não né vamos pegar aí um pessoa que tem uma rede social aí que tem um milhão de seguidores cara o que ela fala é verdade é incrível como que aquela pessoa fala é verdade e a pessoa não consegue pensar com isso aqui ó consegue questionar nada questionem tudo analise pesquisa pessoas não fazem isso pegam que os outros falam e engolam . . . . .